Música Ensina-me a seguir, Deus faço o fim Ensina-me a seguir, Deus faço o fim Cada dia em Teu viver Por Tua atenção, presto Tio, Pai Ensina-me a seguir, Deus faço o fim Ensina-me a seguir, Deus faço o fim Não pode ouvir falar, Deus Mas de bom, de banda Ensina-me a seguir, sim Ensina-me a seguir, Deus faço o fim E só em Te confiar Todo Deus sempre muda Mas meu Deus, Tu sei que será Ensina-me a seguir, Deus faço o fim Mas de bom, de banda Ensina-me a seguir, Deus faço o fim 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 Não pode ouvir falar, Deus Mas de bom, de banda Ensina-me a seguir, Deus faço o fim 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 Ensina-me a seguir, Deusiasm Ensina-me a ofertar o amor Ó Pátio inteiro, o meu viver Te adorarei com todo o meu ser É Senhor É Senhor Ensina-me a seguir Teus passos, sim 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 Ensina-me a seguir teus passos 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 sim Obrigada.